Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para falar de lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre o Despertar da Lenda, novo filme do catálogo da Netflix. E o primeiro fato dessa lista é que o Despertar da Lenda é um filme original da China. O segundo fato sobre o Despertar da Lenda é que o filme vai contar a história de um extraordinário e muito habilidoso lutador de artes marciais que retorna a sua cidade natal, onde seu pai foi assassinado com a intenção de enfrentar o impiedoso chefão do crime e vingar a morte do seu pai. O terceiro fato dessa lista é que o filme se passa no período da Dinastia King. E por causa disso, o longa tem muitos, mas muitos fatos históricos. E aí eu já entro no quarto fato dessa lista, pois o Despertar da Lenda é baseado nas histórias da lenda das artes marciais, Wong Feng Wung. Ou seja, a história do protagonista do filme é baseada em fatos. O quinto fato dessa lista é uma informação muito importante, pois o Despertar da Lenda não é um filme original da Netflix, inclusive ele foi lançado em 2014 lá no seu país de origem. O sexto fato sobre o Despertar da Lenda é que o filme chinês foi todo gravado em Hong Kong. O sétimo fato dessa lista é que o Despertar da Lenda fez muito, mas muito sucesso no seu país de origem, em termos de crítica, inclusive recebendo mais de 10 indicações a prêmios importantes do cinema chinês. E fechando a lista eu trago a data de estreia do filme. O Despertar da Lenda chega na Netflix no dia 16 de maio. E esses são os oito fatos sobre o Despertar da Lenda, filme chinês que acaba de chegar na Netflix. Espero que você tenha gostado da lista. E se tem outros fatos sobre o filme que eu não disse aqui e não são espólios, pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!